Ah, agora sim, a pedido, a pedido dos nossos telespectadores que mandaram diversos e-mails para a Ubra TV pedindo para que esse calor voltasse e realmente no sábado passado ele fez um brilhante show aqui. Eu chamo agora para cantar para vocês, Felipe! Olha como quem canta, canta! E agora atenção, atenção porque só vai cantar depois dos nossos... Comercia! 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 Estamos apresentando Alegria! Alegria! Oferecimento Supermercados Assum! Alegria! Alegria! Oferecimento Supermercados Assum! Agora é o distório mais quente da cidade, é isso aí! E eu estou com ele aqui, agora cantando, o cara que vem aqui arrebatou, aplauso, veio como calouro e hoje veio como convidado especial, Felipe! Alegria! 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 O meu Deus! Alegria! Tualeus! Alegria! Está na minha vida! Amém. 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 Obrigado, obrigado. Olha, alegria, alegria, Felipe. Parabéns pra você. Você cantou muito bem. Qual é o seu telefone pra show? Telefone pra show, então, é 3428 3630 ou 9257 4002. Obrigado, volte outra vez. Obrigado, obrigado, obrigado. Sucesso.